Olá, bom dia pra você que se liga aqui no Manhã Cidade, um ótimo sábado a todos e olha só, o evento acontece hoje das 10 horas da manhã até o meio-dia. A entrada é gratuita e não é necessário fazer cadastramento prévio, é aberto para o público em geral, né? Quem vai trazer mais detalhes pra gente é a coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Nova Roma, a Ítala Daniela da Silva. Mês de janeiro, início de ano, início de projetos e o mês oportuno para nos lembrarmos da importância de cuidarmos da nossa saúde mental. Pensando nisso, a Faculdade Nova Roma em Caruaru promoverá um encontro com escutas psicológicas, palestras e rodas de conversas para falar sobre a necessidade de lembrarmos que é importante cuidarmos da saúde mental. A ação tem como tema de janeiro a janeiro sua mente por inteiro e é a alusão ao janeiro branco, né? Que trabalha a prevenção e os cuidados com a saúde mental. A entrada é franca. Estaremos disponíveis com psicólogos para lhe acolher, para conversar com você, para tirar suas dúvidas sobre as questões da saúde psíquica, das 10h ao meio-dia. Ouvimos Ítala Daniela da Silva, coordenadora de psicologia da Faculdade Nova Roma. Lembrando que o evento acontece agora, das 10h da manhã até o meio-dia e é aberto para o público e não precisa fazer cadastramento antecipado, tá bom? Olha, a Faculdade Nova Roma funciona dentro do Caruaru Shopping, que fica localizado na Avenida Adjar da Silva Cazé, no bairro Indianópolis, aqui em Caruaru. Para mais informações, é só entrar em contato pelo número WhatsApp 819-9927-0003 ou pelo site da instituição no novaroma.edu.br novaroma.edu.br Lucas Medeiros, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.